E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vamos brincar aqui, fazendo uma zoeira, na verdade, vamos jogar sério Eu tô com um convidado que não tem como brincar com ele, o cara é fera E aí Deco? E aí galera, beleza? Hoje a gente vai estar jogando, pra mim, a melhor atualização até hoje no Clash Rally A Batalha de Clans, Bruno, vamos lá então, mano Com certeza, o negócio tá muito irado, eu tô com um deck maluco aqui de Golem, Barbo de Elite, Mago Elétrico E mais uma coisinha aqui, e a gente vai brincar um pouco, eu vou chamar aqui já, cara Pode chamar que eu tô pronto, Bruno, vamos lá, vamos lá Vamos lá, partiu, é nóis Bora, 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 bora Boa, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue destruir alguns caras aqui Brunão, beleza, já vi seu deck, Brunão, vamos pra cima deles, velho Já viu? Boa Opa, se tem alguma coisa aí? Deixa eu colocar o deck rápido Nossa, o cara já colocou ali Ih, Brunão Ó, beleza, tô de bebê dragão aqui pra ajudar a defender, beleza Seguramos bem, seguramos bem Boa, boa Agora eu vou de barril daquele lado lá mesmo O cara surpreendeu com o barril já logo, né? Vamos lá, vamos lá Opa, tá sem tronco, hein? Tá sem tronco Boa, tá sem tronco Brunão, olha quanto dano, é É Coitado Mas tá bom, mas tá bom Vamos lá, eu tô com o barril de elite na mão, mano Beleza, eu tenho tronco pra defender Ih, ele jogou aqui atrás o Beleza, defendido É, a gente tem que tentar agora montar alguma coisa pra poder Brunão, os caras estão na frente, mano, a gente tem que dar a bola aqui em cima disso É, então, vamos ter que reverter isso daí, cara Beleza, ó, tem o fornalho pronto aqui Esperar encher um pouco o elixir pra gente ir em cima do Yohanan e do Sernax Meu Deus, LBDP Meu Deus LBDP Beleza Tô com golem e mago de... e mega servo, cara Eu acho que dá pra começar um push de golem aí, hein, Brunão Vamos lá, vamos lá Tô com um elixir cheio aqui Partiu, partiu Eu tenho relâmpago se ele colocar mais alguma coisa aqui Beleza, utilizei Boa, deu boa Boa, perfeito, perfeito Agora, Brunão Pensei que ia precisar do mago de servo nem... é... mega servo nem precisa Eu vou mandar servos aqui pra ajudar seu golem E eu tô com um mago elétrico aqui também Beleza Vou até mandar aqui o barril de goblins que eu acho que vai dar uma boa, hein Boa, 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 show Boa, ele tá tankando ali Será que ele vai defender ali com o tronco? Foi É, mandou o tronco, mandou o tronco Eu vou mandar o mineiro aqui, Brunão Tô louco, mano Boa, boa, boa Ih, deu certo Brunão, eu acho que a gente vai passar na frente, hein Boa Eu acho que agora, hein É, eu acho que agora vai, agora vai Beleza, beleza Nossa Parou uma arete ali E... Ah, eu defendo aqui, eu defendo aqui Leva, leva Beleza, beleza, beleza Tem outra fornalha aqui também pra ajudar a defender Boa, boa, já segurou E passamos na frente, Brunão É, agora estamos na frente, verdade Eu tô com um golem, barbro e barbro de elite Manda o golem, manda o golem de trás Golem atrás aqui Eita foguetão, mano O cara tá só nos... O cara tá tentando levar a torre agora, mano É, só nos feitiços ali Beleza Ó, tem um barbro de elite e mega servo Ele vai jogar lápide lá no meio Tá, eu tenho servo aqui e eu tenho veneno aqui Eu tenho... Ah, você tem veneno, boa Então eu vou de barbro de elite ali pra fortalecer Agora os caras não seguram, velho Você é louco, se ele defender isso daí agora... Não tem como, não Não é possível, cara Não tem como, meu Nossa, mano Barril aqui, eu tenho como defender Eu defendo, eu defendo Boa, defende, defende, então Boa, eu joguei lá na frente Caraca, mano, caraca, mano Chegamos ali Vamos, vamos, vamos Meu relâmpago leva, hein, Brunão Boa, 14 segundos Só defender, então É, eles tem foguetão, né, mano Eu acho que a gente vai levar isso aqui Mas não vai dar não, não vai dar não Ele precisa de foguetão e bola de fogo Foguetão Foguetão Nossa, mentira Não vai dar tempo Não, Brunão, caramba Muito bom Querem usar foguetão contra mim, velho Os caras estão malucos, velho Muito bom, muito bom, cara Show de bola, show de bola Que legal, conseguimos Mandamos bem Levamos, mano Cara, de virada, de virada De primeira ainda, hein, Brunão Primeira vez que não tá gravando aqui, velho É, de primeira Eles surpreenderam a gente ali Mas conseguimos Conseguimos virar aí tudo direitinho Não foi suficiente Mandar a bola e ir pra frente É isso aí É... Vamos jogar mais uma Ou já pula pro teu canal, já Você que manda, Brunão Você que manda aqui, velho Cara, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma brincadeira, então Quem viu até agora aqui no canal Já deixa o like Já clica aqui na descrição Vai tá o canal do Deco O link do vídeo dele Você já pula pro vídeo dele E faz uma continuação do vídeo Que nós fizemos aqui Lá no canal dele E se você veio no canal dele pra cá Já se inscreve Deixa o seu like E a mesma coisa Quem for daqui pra lá Deixa uma hashtag Bruno Clash Se inscreve no canal do Deco O cara é fera Merece E o moleque, mano Ele é zica Ele tá lá em cima É top, né, mano? Cara, cê é louco Eu acredito no 5K, hein, Deco Zica aqui é você, velho Zica aqui é você, mano Valeu, Deco Obrigado aí Por ter vindo no canal Muito show, mano Eu que agradeço Bruno, valeu galera Se inscreve no canal do Bruno também Quem veio do meu canal Não esquece do like também É isso aí É isso aí Tamo junto e valeu, Deco E todo mundo agora lá pro canal do Deco, mano Valeu Obrigado E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda